Nós vamos fazer uma cabecinha fofinha com 12 gramas de massa e uma bolinha 25. 12 gramas de massa e uma bolinha 25. Vou furar aqui. O cortador de boca, eu vou fazer a boquinha, tá? E vamos colar a cabecinha aqui em cima. Pronto. Aí vamos fazer o cabelinho. Com o amarelo. Eu faço uma bolinha. Abro ela até que caiba na cabeça. Colo aqui. Ainda preciso abrir mais. Colo aqui. Com a caquinha, eu vou fazer todo o cabelinho dela. Todo o cabelo em volta. Com o cabelo. E aí 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 Vou fazer agora uma coxinha, vou frisar toda a coxinha aqui pra dizer que é um cabelinho. Vou colocar aqui uma franjinha. Vou unir aqui a parte, vou pegar aqui uma bolinha verde, vou colar aqui atrás da cabeça, ó, né? Vou pegar aqui uma bolinha amarela, vou fazer uma coxinha, vou frisar essa coxinha. Passo cola e vou colar aqui. Tá? Vou pegar aqui a massinha verde, vou fazer um rolinho. Vou fazer um lacinho e vou colar aqui do ladinho dela. Tá vendo? Agora, as asinhas, gente, eu fui na internet, procurei um modelo de asa, fiz, recortei no acetato e coloquei aquelas pérolas adesivas, tá bom? Acetato, eu cortei a asinha no acetato e colei as pérolas adesivas. E ficou essa asa linda. Ó. Aí é só eu passar a cola instantânea e colar aqui atrás dela. Olha. Tá vendo? Enquanto seca o rostinho pra gente pintar, nós vamos fazer outra coadinha aqui sentada. Vamos pegar a massa cor de pele. E com a mesma medida que nós fizemos aquela ali, nós vamos fazer essa aqui, tá? É a mesma medida, hein, gente? Mesma coisa, tá? Eu tô falando rápido pro vídeo não ficar grande, mas é a mesma coisa que nós fizemos aquela ali. Tá mais pro corpo. Mesma medida que fizemos aquela ali, a gente vai fazer essa, tá? Né? Não esqueça. Maninha número 25. Então, eu vou começa logo 60. Eu vou começar logo pra gente iniciar com a parte da E essa aqui é o mesmo jeito que a gente fez aquela ali. Eu tô fazendo ela rápido, mas é igualzinho que a gente já fizemos essa aqui, com todas as medidas, tá? Ah, deixa eu fazer a orelhinha dela aqui, que eu esqueci, gente. Esqueci da orelhinha. Dois pinguinhos, duas coxinhas. Bota a coxinha aqui. E aperta e tá formada a orelha. Agora, vamos lá. Essa aí eu vou fazer azul. Massagei a massa azul. Faz o rolinho, abre. Tudo igual aquela ali que nós fizemos, tá? Tô fazendo rápido, pra o vídeo não ficar muito grande. Mas é do mesmo jeito que nós fizemos a fadinha verde. Mesmo jeito. Botamos aqui, olha. As perninhas cruzadas. Tá vendo? Tá vendo? Botamos com a perninha cruzada. Botamos a bolinha aqui, igual nós fizemos com aquela ali. Aí nós vamos abrir essa massa. Igualzinha aquela ali. Ainda, abrimos a massa. Aí você cortou as folhinhas, né? Da mesma forma da verde. Você cortou e vai intercalando, tá? Da mesma forma. Ó. Tirou. Vai intercalando aqui as folhinhas. Pra formar a saia. Do mesmo jeito da verde, tá? Ó. Pronto. O mesmo jeito da verde, você faz com essa. Aí você pega aqui. Abre um pedacinho de massa. Coloca no corpinho. Corta o excesso. Né? Pega um pedacinho do palito. Molha. Enfia no pescocinho. Até embaixo. Sem mistério. Pegamos a cor de pele. Pra fazer os bracinhos. Fazemos o bracinho. E aí? Colamos. O outro também. Nós estamos fazendo essa aqui rápido, gente. Mas é da mesma forma que fizemos esse. As medidas e tudo, tá? É só você fazer duas. Duas fadinhas. Tá bom? É do mesmo jeito que fizemos aquela ali. Agora a gente vai furar aqui a cabecinha, a sacola e vamos colocar aqui a cabecinha. Vamos fazer o cabelinho. Vamos fazer o cabelinho. Marrom. Pega uma bolinha. Vamos abrir até caber na cabeça. Tá? Colocamos o cabelinho. Tudo da mesma forma igual o outro. Vamos aqui frisar o cabelinho. Vamos lá. Vamos fazer uma coxinha. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Pego aqui, ó. Um pouquinho de massa. Faço uma rolinha. Vou frisar toda na diagonal. E depois vou enroscar. Tá vendo? Vou colar aqui. E botar pra frente. Ó. Tá vendo? Vou pegar a asinha que eu fiz com acetato e colei aquelas pedras autocolantes. Que também vende no Diego Oliveira, gente. Então, essas aqui, ó. É que eu corto, eu corto e boto no saquinho, boto na caixinha, pra poder guardar melhor. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Essas pedrinhas autocolantes. Vende no Diego Oliveira, de todas as cores. Aí, o que que eu faço? Corto a asinha no acetato. Quem não tiver acetato, pode fazer com garrafa pet, tá? Aí, você passa aqui, ó. O adesivo. As pedrinhas adesivas. E vira a asinha, viu? Só passar a instantânea, que também tem no Diego Oliveira. Colocou aqui atrás. Tem outra fadinha. Olha. Tá vendo? Outra fadinha. Agora, com esse marronzinho aqui. Ah, vou botar uma coroinha. Deixa eu ver se eu boto essa. Também tem no Diego Oliveira, tá, gente? Vou botar essa ou vou botar essa? Vou botar essa. Olha, gente. No Diego Oliveira também tem, tá? Aliás, tem lá, tem coroas lindas. Tem várias, de tudo quanto é modelo. E eu vou botar essa zinha aqui nela. Olha. Não é uma gracinha? Aí, você pode pegar aqui, ó. Pega o marronzinho. Tá vendo? Bota de qualquer jeito. Ó. Ó. O marronzinho. Eu vou pegar aqui um frisador de florzinha menor. Vou pegar aqui. O amarelo. O vermelho. O branco. O branco. Vou abrir tudo, né? Posso até mesclar se eu quiser. Ó. Ó. Posso mesclar se eu quiser, gente. Abro. Mescrei. Tá vendo? Abri. Agora eu vou tirando. E vou colando aqui. as florzinhas. É. 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 Vamos lá. Aí você pega o verde, você faz pequenas coxinhas com o verde, tá? Aqui nas coxinhas com o verde, aí você vai colocando, ó, as coxinhas aqui. Com essa espátula aqui, ó, você aperta e faz as folhinhas, olha. Tá vendo? Ó. Olha. Faz a coxinha, coloca aqui, ó, apertou, tá vendo? Viu? Vou letrar mais um pouquinho. Tá vendo? Vou pegar aqui a tinta preta. Olha onde que eu coloquei o meu boleador, porque aqui já tá uma baguncinha, né? Tá aqui ele. Aqui, vou fazer aqui dois olhinhos. Dois olhinhos. Dois olhinhos. Vou passar aqui um giz pastel seco verde em volta. Posso passar um pouquinho também nas folhas. Passo em volta, depois posso espalhar com o pincel. Tá vendo? Um giz pastel seco mais escuro. Passo em toda a volta. Nas folhas também. Um giz pastel seco verde. Aí eu pego um marrom mais escuro. Passo aqui também. Passo em volta aqui, marrom mais escuro. Nas janelas também. Passo em volta. Pego um pouquinho de branco. Desenvolta aqui. Um pouquinho de branco. Só pra dar uma clareada. espalhe bastante. Posso pegar aqui a tinta branca. Com o boleador, posso fazer umas pintinhas. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. colorindo bastante. Vou pegar aqui meias pérolas brancas, o Diego também tem, todos os meus acessórios vêm Do Diego e da Helene Carvalho, tá gente? Com as pérolas eu vou botar aqui, ó, o miolinho das flores, tá? O miolinho das flores com as meias pérolas. E... Fazer aqui o brilho dos olhos. Espero que vocês tenham gostado do nosso bolo, né? Assiminho, em cima do nosso pote, olha. Coisa linda, né gente? Espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo vídeo. Porque aqui, com a Joana Dark, a J.B. Arpesanato, é sem mistério. Beijos! Tchau!